Duas motocicletas com queixa de roubo foram recuperadas na noite desta última terça-feira aqui na cidade de Mossoró. O fato aconteceu por volta das 19 horas e 10 minutos. A polícia militar obteve informações e estava inclusive realizando patrulhamento quando se depararam com duas motocicletas abandonadas em uma zona de Matagal, ali no Perichio, aqui na cidade de Mossoró, bem próximo ao bairro Alto de São Manuel. A PM, ao verificar que as duas motocicletas estavam abandonadas, foram ver no sistema se havia a queixa de roubo. Constataram a veracidade das informações pelas denúncias e verificaram que as duas motos estavam sim com queixa de roubo. As duas motocicletas tratam-se de uma Honda Fan 125 cilindradas de cor vermelha e a outra motocicleta, uma Honda Start 150 cilindradas também de cor vermelha. Essas duas motocicletas foram conduzidas do Perichio até a delegacia de plantão no Alto de São Manuel. Foram apreendidas e apresentadas ao delegado plantonista. Os procedimentos cabíveis foram realizados. E ainda, desta última terça, para esta quarta-feira, os verdadeiros proprietários compareceram aqui na delegacia de plantão e já conduziram seu veículo, que tinha sido roubado, mas posteriormente foi recuperado graças ao trabalho da polícia militar aqui na cidade de Mossoró. As duas motocicletas, então, foram devolvidas aos seus respectivos proprietários. Os criminosos, até o presente momento, ninguém foi preso. A PM ainda chegou a realizar diligências ali no entorno, mas nenhum suspeito foi preso. O fato é que as motos que estavam com queixa de roubo já foram devolvidas aos seus verdadeiros proprietários. Mais situações de veículos roubados e recuperados aqui na cidade de Mossoró, que foram registrados na delegacia de plantão. Então, vamos lá.